Olá, meu nome é Victor Guerra, eu sou Educador de Tecnologias e Artes do SESC 24 de Maio, e nesse segundo vídeo nós vamos apresentar a interface do Programa UBS, e também alguns recursos que possam interessar na sua transmissão ao vivo. Olá, eu sou Luiz Ricas, Educador de Tecnologias e Artes do SESC 24 de Maio. Vamos falar aqui sobre funções como gravação de tela, adicionar dispositivos extras, uma segunda câmera, por exemplo, inserir vídeos, mudar fontes de letras, entre muitos outros recursos. O UBS, depois de configurado, vira uma tela similar a essa, salvo se já tiver cenas e fontes já configuradas. As fontes são as origens dos materiais que farão parte da obra audiovisual transmitida ou gravada. Ao clicar, mais, abre esse menu onde podemos subir uma apresentação de imagens tipo PowerPoint. Na captura de entrada de áudio, inserimos o microfone que captará os sons externos como uma narração, podendo ser do próprio dispositivo ou um externo. Na captura de janela, onde compartilharemos os aplicativos ou páginas de um navegador que usaremos durante a criação ou transmissão do audiovisual. Na captura de jogo, você poderá subir um jogo ou aplicativo de jogo para criar uma transmissão. Essa segunda aba de captura de tela, colocará toda a tela do computador na obra. Caso você tenha feito uma cena com o próprio UBS, é pela aba cena que subirá ela como uma função de fonte. No dispositivo de captura de vídeo, é onde inserimos as câmeras que farão nossas imagens, podendo instalar até mais de uma. Daqui a pouco, ensinaremos como fazer isso. Na fonte de cor, é onde colocaremos a cor de fundo de tela. Em fonte de mídia, colocaremos os vídeos já pré-feitos, prontos no projeto. Na imagem, o raciocínio é o mesmo, porém com os arquivos de imagem. Na aba navegador, colocamos um navegador para compartilhar a tela com a obra. E finalizamos essa parte também, podemos inserir um texto. Em cenas, configuramos as entradas de vídeos, as alterações que podemos fazer, desde a entrada de vídeos ou similares, ou até a troca de câmeras como faremos aqui. Antes, instalaremos o aplicativo DroidCam no seu celular Android e no seu computador, que está instalado o UBS. DroidCam no seu celular e no seu computador com o DroidCam aberto, se transmitirá a câmera do celular para o computador. Voltaremos em fontes e adicionaremos um novo dispositivo de captura de vídeo. Confirmamos e ao abrir a aba dispositivos, escolhemos a opção DroidCam Source. E estando a câmera e o DroidCam aberto no celular, ele irá abrir o vídeo aqui. Clicamos em OK e podemos fazer o mesmo que fizemos com o anterior, definir posição, tamanho e afins. Nesse exemplo, usaremos a câmera do notebook nessa posição. Podemos redimensionar e movê-la conforme quisermos. Esse foi o segundo vídeo sobre a série do programa OBS. Aqui nós entendemos um pouco como funcionam as cenas e as fontes de entrada, além de saber como podemos inserir um dispositivo extra na nossa transmissão. Semana que vem, no próximo vídeo, falaremos sobre transmissões ao vivo em algumas plataformas usando o OBS. Até o próximo vídeo. Tchau!